Um relatório divulgado pela Organização das Nações Unidas analisou a Justiça Racial após o assassinato do norte-americano George Floyd em 2020 e apela que todas as nações ponham fim à impunidade das forças de segurança que violam direitos humanos dos negros. A ONU analisou 190 assassinatos em todo o mundo e concluiu que os policiais raramente são responsabilizados por matar pessoas de origem africana, principalmente devido a investigações deficientes e a falta de vontade de reconhecer o impacto do racismo estrutural. O objetivo do relatório é transformar as abordagens numa resposta mais sistêmica por parte dos governos para lidar com o racismo e não apenas nos Estados Unidos, mas também em cerca de 160 países, incluindo o Brasil, Reino Unido, Bélgica, entre outros. Siga bem informado e inscreva-se em nosso canal no YouTube, o Real Time 1 Notícias.